Bandidos são presos fabricando dinheiro falso em São Paulo. Eles usavam o escritório de contabilidade como fachada para o crime. Ao vivo, quem tá lá? Quem, quem, quem? Quem? Ed Polo! Ed Polo, o mensageiro da desgraça. Olha, essa aí é a filial da Casa do Moeda em São Paulo. Eles fabricavam notas de 50 e de 100 reais. E vendiam pela metade do preço. E tem quem compre. Deixa eu dar uma dica pra você. Se por acaso, que Deus te livre, mas se por acaso você receber uma nota falsa, seja o valor que for, e você tentar repassar, você vai preso. Como é? É. Mas eu vou ficar no prejuízo? Vai. Vai pro banco, diz, olha, recebi, quero nem saber, toma aí, perca. É melhor perder 50, 100 reais do que a sua paz. Porque é um crime federal. Se você tentar repassar uma nota que você... Ah, mas eu vou ficar no prejuízo? Vai. Ou você presta atenção, aprende a manusear com dinheiro vivo, sabe? Toma um certo cuidado, mas não tente repassar. Em hipótese nenhuma. Se você for pego e outra, escreva o que eu vou te dizer. A polícia consegue refazer o caminho da nota fiscal. Ele consegue fazer assim, sabe? A retrô. Certo, você recebeu de quem mais ou menos? Você lembra? Não. Essa câmera aqui funciona? Funciona. Ah, mostra o que eu vi aqui. Vamos lá. E chega até os donos. E daqui que chegue nos donos da fábrica, da casa da moeda falsa, você já está complicado até os zegues. Sim!